Olha só, não sei se vocês repararam, lembram das nossas aulas que eu falo. Olha aqui, uma Alegro Flex, já é uma térmica de médio para grande porte. Não é pequenininha igual essa aqui, o Argox, a Zebra ali. Já é uma maquininha maior, uma máquina que tranquilamente roda 15, 20 mil etiquetas por mês. Tem esse sistema de abertura lateral. E lembra que eu falo nas aulas aqui, aqui é o rebobinador do Ribbon. Cadê o Ribbon? Não está com Ribbon, ela está configurada para o sistema de impressão direta. Com certeza uma etiqueta térmica especial, está aqui, cabeça de impressão. E aqui a etiqueta dela, inclusive, olha só, falhando bastante. Já passei um cotonete com óxido propílico aqui. Está com bastante desgaste aqui, a gente vai ter que trocar essa cabeça de impressão. Se o cliente autorizar, eu vou mostrar para vocês como é que faz a desmontagem. Mas aqui, entendeu o conceito aqui? Não está usando o Ribbon, está com o sistema de impressão direto.